Brincadeira, acaba em morte de um funcionário de uma obra de um condomínio de prédios em Mirassol. Um dos trabalhadores se sentiu ofendido, pegou uma arma e atirou contra o colega de trabalho. A vítima estava trabalhando na carpintaria da obra do condomínio de prédios em Mirassol quando foi surpreendida por um colega de trabalho. José Cláudio da Silva foi morto por quatro tiros. Os ferimentos foram na região do peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Sem saber que estava sendo gravada, uma testemunha contou para a nossa equipe que estava ao lado da vítima quando os tiros começaram. A polícia militar foi acionada. A primeira informação era a de disparo acidental de arma de fogo. Nós recebemos uma solicitação através do Serviço de Emergência da Polícia Militar, o COPOM, dando conta a princípio de um disparo acidental envolvendo dois funcionários em uma construção de um conjunto de prédios. Quando nós chegamos pelo local, na verdade nós constatamos que foi uma desavença entre dois funcionários do local, sendo que um deles, após essa discussão, saiu do local, buscou uma arma em algum lugar que nós não identificamos ainda, retornou até essa obra e efetuou alguns disparos na vítima. Segundo testemunhas, tudo começou com uma brincadeira entre os funcionários que chegaram logo pela manhã. Só que um deles se sentiu ofendido. Saiu da obra, foi até algum lugar buscar um revólver e depois voltou. Encontrou a vítima aqui, no setor da carpintaria. Efetuou vários disparos contra ela. Quando percebeu que o carpinteiro já estava caído no chão, resolveu fugir, levando com ele a arma do crime. A vítima sabia que o colega de trabalho não tinha gostado da brincadeira e chegou a comentar com outros funcionários da obra. A perícia foi até o local e recolheu um projétil que ficou jogado no chão. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Mirassol. Os trabalhos na obra foram interrompidos e devem ser retomados nesta sexta-feira.